Um pastor foi executado a tiros durante um assalto, olha, ele até chegou a entregar o carro para os bandidos, até chegou. Esse é o pastor, balança a imagem para mim, por favor. O pastor Ney estava voltando da igreja com a família, vai vendo? De repente os bandidos chegaram numa moto, olha o carro, o carro, o carro, o carro! O pastor, o que ele fez? Aí entregou, mas mesmo assim, mesmo assim, executaram. Por que fazem isso, Geraldo? É essa sequência de coisas que nós temos nesse país, da lei que não funciona, a lei que não é rápida, porque não dá cadeia, é tudo isso, balança. O homem que não tem medo de esconder o rosto e até olha para a câmera é Wanderson Leonardo Pires Machado, o Ronda. Ele tem 18 anos e, segundo a polícia, é o autor do disparo que matou o pastor Ney Badini, de 47 anos. Wanderson atirou, mesmo sem a vítima reagir. Apesar da pouca idade, ele tem uma extensa ficha criminal, com pelo menos nove passagens pela polícia. Entre os crimes cometidos quando ainda era adolescente, estão tráfico de drogas, roubo e latrocínio. Wanderson cumpriu diversas medidas socioeducativas e se envolveu em uma rebelião no educandário Santo Expedito, em Bangu, na Zona Oeste. O pastor Ney Badini foi morto na noite de terça-feira, no bairro do Coelho, em São Gonçalo, quando voltava da igreja com a mulher e a filha. Dois bandidos em uma moto anunciaram o assalto. A família desceu do carro com as mãos para cima. Mesmo assim, o criminoso atirou. Policiais militares que passavam pelo local iniciaram uma perseguição. Wanderson foi preso após bater com o carro do pastor em um veículo que estava estacionado. A arma do crime foi apreendida. Agora, os investigadores da Delegacia de Homicídios tentam identificar o segundo criminoso que conseguiu fugir a pé. O corpo do pastor será enterrado nesta quinta-feira no cemitério São Miguel, no município. Para a família, uma dor sem tamanho e uma morte sem explicação. Eu não sei o que eu vou fazer. Tenho que dar apoio o mais possível à minha cunhada e minha filha. Só isso que eu tenho que dizer. O senhor não sabe o que fazer, a gente não sabe o que falar. Olá. Liar. Olhe. Tchau.